Vamos lá, Caião. Caião, o futuro do mundo vai ser nacionalista ou vai ser universalizante e globalizante? E quais as consequências disso? O que você acha? Na minha opinião, o futuro do mundo só será nacionalista se nós tivermos uma terceira guerra mundial atômica poderosa. É, Caião. É, para destruir todo o sistema de valores globalizantes que a gente tem. E para dissolver as Nações Unidas, para acabar e também devastar boa parte dos centros de tecnologia mundial. Se uma espécie de pré-Armagedon faria o mundo viver, talvez, uns 50, 80 anos de muito nacionalismo. Porque a reação nacionalista que está presente hoje, tem muitos países querendo se fechar no seu nacionalismo, como o Trump, na América, que sempre foi o país de todos, aberto ao mundo, benção para as nações. Essa era a declaração do destino manifesto americano. Nós somos o novo Israel de Deus para abençoar a Terra. Aí o Trump veio e disse, não, a América first, first, first. Se fechou, se isolou. Vamos morar. Está se inimizando com o mundo. Só não constrói uma nova muralha da China na China porque não tem fronteira. Porque se tivesse, ele iria querer construir. E em outros lugares, a Europa está ficando nacionalista, a Itália está andando nessa direção nacionalista outra vez. E todo nacionalismo é fascista de um modo ou de outro. Se não existe fascismo sem nacionalismo. De modo que, quando eu vejo esses movimentos nacionalistas, eles estão sempre já anunciando a tendência fascista presente. A Áustria está muito nacionalista. Aí você vê o Brexit. É uma tentativa do nacionalismo britânico se instalar de novo. Tem essa tendência em alguns lugares. Agora, a tecnologia não permite o processo de nacionalização porque, do ponto de vista da economia e da tecnologia, da economia e da economia, da tecnologia, tudo é global. É, não tem isso. Então, se não houver uma guerra mundial poderosa, nação contra nação, reino contra reino, para criar uma, só veio a palavra em inglês para mim, disrupt, que é aquela coisa que quebra, que interrompe, que... Uma ruptura. Ruptura, gera uma ruptura. Se não houver algo que inviabilize o diálogo mundial entre as nações, e só uma catástrofe bélico, nuclear, com implicações de devastação tecnológica, a tendência à globalização é irreversível. É irreversível. Os crentes lutam contra a globalização com medo do anticristo. Porque o anticristo, supostamente, segundo a escritura, é o pai da globalização. Ele quer a convergência de todos os reinos, de todos os mundos, para o poder dele. E o que vai acontecer, se nós não tivermos esse armagedom ou pré-armagedom, é que isso é inevitável. Com tanta loucura nacionalista, tem um grande grupo de pessoas na humanidade, começando a crer que todo o processo político da humanidade tem que ser urgentemente repensado. Porque senão, em nome da democracia, a gente bota no poder verdadeiros seres insanos. Basta ser populista, porque o mundo é burro. A maior parte da população é ignorante, alienada e burra mesmo. Então, eleger o idiota é a coisa mais fácil do mundo se ele fizer promessas idioticas. Idiotas adoram promessas idioticas. Tem muita gente no mundo que diz, a Terra não vai a lugar nenhum, toda dividida, cada um puxando para um lado. Aí começa a ver essa vontade de que haja uma centralização, uma espécie de governança por protocolos, que se deflagre no planeta. E para não ser nada tão pessoal, tão personalizante, tão popular e populista, tem grupos pensantes inteiros que acham que a governança mundial devia ser feita por inteligência artificial, com todos os dados postos dentro do programa e os recursos todos sendo mais ou menos distribuídos conforme a necessidade planetária. Gerando diretrizes. Pô, legal. É, mas é aí que o crente se apavora, porque ele diz que o próximo passo é alguém sentar nesse lugar de controle e controlar o processo e o sistema inteiro. E meter a mão. É, não assim solitariamente, mas oficialmente, abençoado inclusive pela religião, como o Apocalipse 3 diz que acontecerá com a besta, que emerge do abismo e que será abençoada pela religião. Para ser uma religião importante, sendo escrito o Apocalipse por João, tinha que ser ou o judaísmo ou os discípulos naquilo que viria a ser ainda três séculos depois do cristianismo, ou uma fusão dessas duas coisas. Porque para João, a besta que emerge da terra, o falso profeta, é uma coisa horrorosa. Porque ela é falso profeta. Ela vem do berço dos profetas e falsifica a palavra. Então, tem que vir desse berço aí, das profecias. Tem que vir da Bíblia. Esse cara tem que nascer dessa cultura cristã, judaico-cristã, provavelmente. E vai ter a benção disso tudo. E o Apocalipse nos mostra como uma convergência de poder e significado, que esse sistema, tanto quanto esse indivíduo, no Apocalipse aparece muito mais como um sistema do que como um indivíduo. É Paulo que individualiza, chamando de homem da iniquidade, mas o Apocalipse trata como um sistemão. Ah, tá. Então, esse sistema não vai deixar de ter a aprovação da religião. E o que se diz dele como poder maior é essa capacidade de controlar tudo. O comércio, controlar até mesmo a mente humana, psiqui-antropom. Eu tenho um processo de, diria Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo, uma capacidade de fazer a humanidade andar anestesiadamente na mesma direção. Todo mundo com sensação de individualidade e de identidade, porém sem perceber a manipulação no nível profundo, que pode ser mental, que não vai ser como essa nossa de hoje, que é muito básica. Vai ser uma manipulação de controle direto da mente, que está em franco estudo, pesquisa e desenvolvimento a pelo menos 50, 60 anos. E que vai chegar nesse ponto, nós vamos nos sentir livres simplesmente porque estamos anestesiados, mas vai chegar essa hora e não vai demorar logo. E com esse negócio todo de chip mental, chip cerebral, isso e aquilo, cara, o processo de controle vai ser rápido e extraordinário. O pessoal já põe chip em cachorro, né? Já, mas tem... Os cachorrados, os pés estão tudo com chip, sumiu, tem o rastreador. É, mas não está no cérebro deles, né? Ainda não. É, eu também uso chip aqui o dia inteiro, qualquer um sabe onde eu estou, até com isso desligado. Agora, não está instalado no meu cérebro. O próximo salto é instalar no cérebro. Então, a minha opinião é essa, o nacionalismo nessas circunstâncias. E o globalismo é a tendência, tanto da tecnologia quanto da gestão planetária, porque está quase impossível gerir um planeta que a cada dia fica menor. Fica menor. Com tantos gestores loucos no processo. É. Aí fica difícil. O próprio tal do Bitcoin, essa moeda, já é um... Já é um salto na direção de algo fora do sistema. É. Porque corre por fora. É. O mundo inteiro... Logo o mundo vai estar correndo fora do sistema. E o sistema não vai saber o que fazer consigo mesmo. Espera. Que é isso que vai acontecer.